Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui no Depois de Tudo DayZ Pra mais um gameplay Dementadei Zeco né, que é o que vocês amam Então vamos lá Tô aqui na Nessa torre que tem respawns bons né Na Big Ear O meu FPS tá meio baixo Não sei o que tá acontecendo Loucura Mas vamos lá né Tô com 20 e pouco de FPS Não tô entendendo o porquê, porque tipo Sempre gravo a 40 por aí Vai ser meio tensinho jogar assim Mas vamos tentar né Vamos ver no que que vai dar Jogar desse jeito Que estranho, tá tudo tão Lento Pera aí Deixa eu tentar fazer um negócio aqui ó Deu uma melhoradinha né Deixa eu ver Não, tá a mesma coisa 23 a taxa de FPS Que saco Vamos ver Tem nada pra lá também Vamos descer aqui então Mas que estranho esse FPS cara Não tô entendendo o porquê Ele tá assim Acho que é porque Tô com muita coisa aberta no PC Só pode Vou ver Então peraí pessoal Vou dar uma pausa aqui no vídeo Já volto Desculpe por ter que pausar Mas eu vou ter que arrumar esse FPS Não é pra jogar assim Já volto rapidão Fui Voltei então aqui pessoal Pois é Eu fui lá Tentar arrumar Eu fechei quase tudo que tinha lá aberto Navegador Que tava no Facebook Fora da Nintendo Game Só não fechei o Skype Porque Depois eu vou usar ele E tá muito estranho pessoal Mesmo Tava gravando aqui Tava vendo sem o O Fraps aberto Ó Já foi um carinha Sem o Fraps aberto Tava com Tava com Com ele ligado né Perdão Tava rodando a 50 e poucos FPS Sendo que eu rodo aqui A sempre uns 90 por aí Eu não sei o que que tá dando Pessoal Eu acho que pode ser o Skype Que tá aberto então E tá ferrando muito aí O FPS né Tá Já matei aquele cara ali Mas não sei se ele tava sozinho Tem que sempre tomar cuidado Aqui nessa cidade Ela é muito aberta pessoal Então tipo Tem que ficar entre essas duas casas aqui Que é o meu Canto de Proteção né Contra aquele morrinho lá atrás Que eu Foi de onde eu vim né Pra não tomar tiro de sniper Parece que tá tudo limpo Isso era um cara mesmo Eu acho que ele não tinha muito tempo De jogo Porque parece que o corpo dele Não ficou no chão né Vamos dar uma olhada ali Melhor É acho que ele é recente Criado a conta de novo Tá sem item Vem aqui pegar Kit médico Então vamos pegar aqui Se ele já não limpou tudo Antes de morrer Aqui Ah morfina eu já tenho Então não vou pegar Vamos lá em Torn Putz Ouvi barulho Não parecia ser um Zumbi Berrando Sei lá Acho que não era player Era zumbi mesmo Uff Quanto adrenalina hein cara Meu Deus Esse alfa Faz tempo que eu não jogo Me tá de izi É ficar uma semana Sem jogar Que o bagulho já fica Já me faz bater o coração Aqui véi Meu Deus Que tensão Antes não era assim Antes eu matava os caras E saia sorrindo ainda Agora eu tô ficando Meio tenso Por que será Que isso tá acontecendo Comigo Loucura Vamos ver se não tem Ninguém aqui Nesse lugarzinho Tem ninguém aqui Nessa pecagem Nesse prédio bugado Vamos usar Esse prédio bugado Aqui como vantagem Pra ver se não tem Ninguém mais lá pra frente Ou lá em cima Ficar aqui O meu limite Que der aqui De ficar perto do prédio Tá parece que não tem Ninguém Então vamos Vamos avançar Parece que tá limpo Aqui também Tá vamos ter que voltar Pra lá então pessoal Vamos ali por trás Porque como vocês sabem Tá sempre um monte De camper aqui Puta que pariu Eu vi algum tiro Foi pressão minha Vamos vir por aqui Então Que aqui é melhor A gente não pega Os campers Lá de trás Que lá do meio De 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 Los Santos Que de Los Santos Não Nossa meu Deus Tô viajando Ali perto da área 51 Aqui tem um monte de camper Mas aqui tem que cuidar Também tem esses morrinhos Aqui né Que são meio trolls Ó a gente Tem noobzinho Pra esses lados Aqui camperando E eu não vejo A moral De ficar camperando Só que tem gente Que faz isso Beleza Então De boas O que eu faço É matar os campers Eu campero Para matar os campers Eu não fico de camper Para matar as pessoas Eu acho que não tem Ninguém aqui Espero que não tem Não quero tomar um tiro De sniper de surpresa Pelas costas Quando eu estiver correndo Não tem ninguém ali mesmo Que estranho 40 players Depois de tudo Depois de tudo Tá bombando Aí Meu Deus Tô com medo desse lugar Vou tomar tiro Vou tomar um tiro Vou tomar um tiro Tô sentindo já Muito morrinho perto É foda Quanto mais morro Mais camper Pois é Parece que não tem Nenhum camper Aqui pessoal Que loucura Um dia sem campers Será? Será? Um dia sem campers Na 51 Eu tô sonhando Será pessoal? É verdade Eu vi uns carinhas chorando Será que era zumbi? Ou era player? Tá tenso isso hein? Olha Tem corpo de guaipeca Mas lá na frente Tem mais corpo Vou se dar aqui Que Que não tô gostando disso Muito corpo junto Não é legal Vamos ver aqui Não tem nada É parece que não tem nada Aqui então Um aqui por baixo Nessas pedras Aqui Que é mais seguro Eita É mais seguro Capeta Já tem dois corpos De guaipeca Aqui tem outro ali em cima Meu Deus Quanto corpo Gente Quanto corpo O que aconteceu aqui Caiu um Veio um hunter aqui Metralou todo mundo Brincando pessoal Não tem hunter no server Não fiquem assustados Foi só uma brincadeira Mas o que mais tem aqui É corpo Por tudo quanto é lado Nunca vi tanto corpo Junto assim antes Só quando eu fiz Aquela chacina na 51 Lá foi Foi tenso Mas faz muito tempo Acho que eu levei 12 caras Num vídeo só né Nem me lembro mais Quantos foram Mas também Os caras vão falar Que tava de VIP e tal Isso é verdade Tava de VIP mas É meio tensinho Matar 12 né gente Mas eu matei Então não tô vendo Ninguém aqui Ó tem zumbéco Ali na porta Mas eu não tô vendo Player Tô vendo zumbi Acho que eles estão Aqui por minha causa E falar em V player Apareceu um guaipeca Vamos tratar os guaipequinhos Como eles devem ser tratados Deve tá atrás da casinha ali Tá atrás da casinha Campeirão E aí Tem mais um contigo Ó Vamos matar todo mundo então Vamos matar todo mundo Tá campeirando aí fera Hein Tá campeirando Cadê o caralho Foi meu Foi Quem tu pensa que tu é Agora vai tu também Matei teu amiguinho já Matei o seu amiguinho Foda é que aqui Eu tô muito Tô muito Tô muito à vista Aqui de trás Ó pessoal Pode vir tiro De qualquer lugar Deve ficar muito escurado Aqui perto da grade Pra não tomar mais tiro Mas tô sentindo Que eu vou morrer Também aqui pessoal Não tô 100% livre Aqui Ó e tem outro Lá atrás O cara não viu ainda Que mangolão Cara Tem um lá atrás Véi Olha ali ó Tá ali Mais um Mais um Mais um eliminado Deixa eu matar esses zumbis Já foram 3 E esse lobo Filha da puta Não para de uivar Vamos dar um susto Aqui no cara Pra ele ficar ali Na toda tensão Uh Coração Tá aqui Tá mil aqui né Tô esperando esse Filha da puta Aparecer de boas Trocação maluca Meia do cara Aqui hein Foda esse bagulho Aqui Não foi Desgramado Ai Tem um desgramado Aqui ó Sabia que apareceu Alguém Tá de hatchet O maluco Ó já entrou ali Ai zumbis vão me matar Não acredito Não acredito Cara Eu matei o cara E os zumbis me mataram Meu Porra Ai pessoal Então esse daí Eu noobiei pro zumbis Mas matei aquele cara Vocês vão ver lá no vídeo Apareceu ali Murders 4 Esses zumbis Eles tiram muito Muita vida Pessoal Barra um soco Acho que tira 1k de vida Ou 2k Eu fiquei com bastante vida Eu consegui me curar Só que os zumbis me encurralaram Ali Eu fiz essa merda Eles me mataram Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esqueçam De deixar o joinha Favoritar o vídeo também Se inscrever no canal Então É isso Valeu Falou Um abraço E Fui E E...